A última coisa linda que foi, acho que nem era pandemia, mas muito recente, que viralizou, foi quando o rapaz era um morador de rua, ele te reconhece com brilho no olho e agradece, assim, absurdamente por estar perto de ti, né? Como é que foi teu sentimento naquele momento? Porque pra ti isso me parece ser tão natural a tua dedicação ao próximo, mas ser reconhecido daquela forma. Acho que vale a pena, ele me deu o que ele tinha de melhor. Rapaz, o que é? Tu é o Duda, tudo bem? Oh, Duda, eu te amo, quando eu jogava do Inter, tu jogava com gás, queremos aquele gol de cabeça que tu quer, da boa vida, da boa vida, da boa vida, e eu no Brasil, naquele pé, no Brasil, naquele pé, no Brasil, naquele pé, no Brasil. O que não dá pra comprar, o amor, o carinho, a alegria que ele me deu, isso não se compra. Outras coisas a gente pode, a comida que a gente tá dando, a gente compra, dá pra... E o que ele me deu não tem lugar nenhum. Ninguém pode dar, o espontâneo não é, né? E foi espontâneo, então, que valeu a pena as coisas que eu fiz que marcaram ele, né? Assim como marcaram ele, marcaram tantas pessoas. Nossa! Lógico, vai ter gente que não gostou, não sei o quê, mas no fundo, no fundo, valeu a pena, né? Porque o reconhecimento de um cara que, teoricamente, tá um pouco excluído do mundo, né? Sim. Mas ele, essa imagem gravou ele, né? E é de uma forma tão espontânea a reação dele, né? Que, cara, emociona, assim, a gente, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, ó, que eu já falei pra alguns presidentes, alguns jogadores, algum treinador, até que o Renato eu falei muito, né? Cara... O Renato ajuda muito, né? Sim, também. A gente não sabe o quanto é importante a camisa de um clube, o quanto é importante a história de um clube, o quanto os caras se identificam com o clube, né? O quanto faz a diferença. Às vezes o cara tá no limite, né? Seu time ganha, ele fica tão feliz, então, pô, tu dá uma camisa pra um cara... Pra ele é o máximo, né? Pra ele é o máximo, o cara pega... A gente tem feito muito trabalho aí com as... Seleção do bem, né? Seleção do bem, algumas crianças que têm tratamento de câncer, né? Que, então, elas estão ali no dia a dia sofrendo muito. Então, você leva lá, as luvas dos goleiros do Inter pro menino, tudo. Dá uma... Um up, né? Dá uma reação nele pra continuar o tratamento pra ele... E não é só isso, ele fala, pô, o goleiro mandou uma camisa pra mim, Pô, o Renato mandou uma camisa pra mim, esse é o intuito da coisa, né?